Porta-voz da PM pede ação para coibir a entrada de armas no país. Plenário aprova projeto que vai levar debates da Alerje até os municípios. E parlamentares se reúnem para discutir mensagem para a inclusão do Rio no novo regime de recuperação fiscal. O Jornal da Alerje está começando agora. Boa noite. As Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública da Alerje encerraram nesta quinta-feira o trabalho conjunto que ouviu testemunhas e instituições sobre a operação na comunidade do Jacarezinho em maio, que resultou em 28 mortes. O porta-voz da Polícia Militar defendeu uma ação nacional para coibir a entrada de armas no país. Ao ser questionado pela deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, se a polícia não deveria fazer mais apreensões de armas em vez de ações como a do Jacarezinho, ele pontuou que o governo já vem atuando com uma política que impede a entrada de armas no Estado, através do cinturão de divisas e monitoramento de estradas. No entanto, para ele, essa precisa ser uma ação nacional. Precisamos de uma mobilização nacional que impeça de verdade a entrada dessas armas aqui. Não podemos naturalizar essa figura do criminoso de um jovem de 14, 15, 16 anos com um fuzil de assalto na mão, descalço, sem camisa. Ele tem um fuzil que custa 30 mil reais, mas não tem nem investimento. Não come direito também. Então, a realidade era muito mais cruel do que... e a solução não é simples, mas é possível. O delegado Rodrigo Oliveira destacou que a polícia civil se baseia no tripé da inteligência, investigação e, posteriormente, a ação. Segundo ele, a operação foi técnica e seguiu todos os processos legais. No entanto, a letalidade só vai acabar quando se tirar do criminoso a capacidade de enfrentar o Estado. Se não fosse a ação tão violenta por parte do tráfico, ou se eles tivessem se rendidos, nós teríamos 30 e tantos presos e uma quantidade absurda de armas apreendidas. O Estado não pode deixar de se fazer presente em todas as suas esferas. Não basta somente a Secretaria de Polícia Civil estar presente, a Secretaria de Polícia Militar estar presente, se falta educação, se falta saúde, se falta... Tudo que falta, na verdade, deságua na insegurança pública. E as polícias são responsáveis por dar conta dessa falta do resto. Essa conta não é justa. A gente não vence essa guerra sozinha. A deputada enfermeira Rejane questionou se a polícia age da mesma forma em ações nas favelas e nos bairros mais ricos. A gente sabe que tem o marginal, aquele que está lá nas facções, que moram dentro das comunidades, das favelas, mas também tem aqueles que a gente antigamente chamava do colarinho branco, que é aqueles que moram nos condomínios. E aí eu pergunto para o senhor, delegado, é o mesmo tratamento? De acordo com o delegado, não existe endereço negado às ações da Polícia Civil. O que difere a ação nas comunidades é a ausência de ordenamento urbano, o que dificulta o acesso e transforma o local em um verdadeiro bunker de guerra. Essa completa falta de ordenamento urbano, eles fazem disso verdadeiros bunkers e muito bem armados e enfrentam a polícia. Se esse enfrentamento fosse feito num condomínio da Zona Sul ou num condomínio da Tijuca ou do Meia, de onde quer que seja, a polícia agiria da mesma forma. Então, assim, a polícia reage à ação do criminoso. Se nós formos recebidos a tiros no condomínio mais caro do Rio de Janeiro, nós iremos revidar a tiros, sim. Para o porta-voz da Polícia Militar, a realidade enfrentada por policiais no Rio de Janeiro é diferente de outras cidades pelo mundo. Ele deu exemplo de policiais em Paris que se assustaram ao encontrarem criminosos com armamento pesado em área urbana. Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, isso é comum. Não só para os policiais, mas também para os moradores. E é isso que tem que ser chamado a atenção. É isso que tem que ser jogado na nossa cara. O que nós não podemos admitir é naturalizar a figura de criminosos armados nos nossos quintais, nas nossas casas, diante de nossos filhos e filhas. Naturalizar isso é um absurdo. A deputada Dani Monteiro informou que as reuniões para ouvir as instituições sobre a ação no Jacarezinho chegaram ao fim. Seguiremos ainda recolhendo algumas informações, inclusive de requerimentos de informações enviados, dados que alguns dos convidados foram solicitados pela coordenação e os convidados enviariam. E a gente entra numa fase que é muito importante, que é a da produção do relatório final desse grupo de trabalho. Tendo o entendimento de que a Alerj precisa entrar nesse debate da segurança pública e da garantia dos direitos humanos de forma qualificada, enquanto o poder legislativo propondo políticas públicas a partir do acolhimento e atendimento da população e da sociedade civil no geral. A Comissão de Transportes da Alerj vai fazer uma vistoria nas instalações da supervia para apurar o intervalo entre as composições de todos os ramais. Passageiros vêm enfrentando problemas diários com atrasos nos trens. O parlamento tem que tomar uma atitude. Por determinação do nosso querido presidente, deputado André Siriano, nós vamos fazer uma diligência, cobrar o rigor da lei. Agora, nós queremos também cobrar das autoridades de segurança um compromisso, porque não é possível mais tanto furto, todo dia anúncio de furto, de dia, e ninguém sabe para onde está indo. A lei está começando a ficar um pouco severa em cima de onde compra, porque só tem alguém que rouba alguma coisa porque tem onde vender. Então, a dirigência do Poder Legislativo da Comissão de Transportes vai ser para tentar fazer um ajuste de conduta e o trabalhador não continuar sofrendo tanto. E nesta sexta-feira, o ônibus do consumidor vai para a região dos lagos atender a população de Cabo Frio. O serviço, que é gratuito, acontece na sexta, de 10 da manhã às 4 da tarde, no ginásio poliesportivo João Augusto Teixeira Silva, em Tamoios. No sábado, o ônibus vai ficar estacionado na Praça Porto Rocha, no centro de Cabo Frio, também das 10 da manhã às 4 da tarde. A Assembleia Legislativa do Rio vai passar a levar o trabalho parlamentar para os municípios do Estado. A ideia do Alerjitinerante é que a população contribua com os debates e propostas sobre cada região. O projeto do presidente da Casa, deputado André Siciliano, foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados votaram a proposta que autoriza prefeituras, titulares dos serviços de coleta e destinação final de resíduos sólidos urbanos, a cumprirem a lei do sistema de logística reversa de embalagens pós-consumo. De acordo com o deputado Carlos Mink, autor do projeto, são necessárias ações que possibilitem a extinção dos lixões com a destinação adequada dos resíduos pela coleta seletiva. A proposta foi aprovada e segue para a análise do governador. Então, as prefeituras têm um papel fundamental. Tudo que envolve lixo, a prefeitura tem que ter uma mão forte. Então, esse projeto de hoje diz que a prefeitura tem que contratar as cooperativas de catadores, fazer campanhas de educação ambiental, junto com as empresas, criar os pontos de entrega voluntários, tudo isso e aumentar a coleta seletiva domiciliar. Os índices de coleta seletiva são fraquíssimos. Os parlamentares também votaram o projeto que cria o programa Alerj Itinerante. O objetivo é elevar o trabalho do Parlamento Estadual até os municípios. A proposta do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, e assinada por mais de 20 deputados, prevê que os moradores contribuam nos debates com sugestões, denúncias e críticas sobre a região onde vivem. Ainda de acordo com o programa, a Alerj poderá instalar estruturas do Poder Legislativo nos municípios com a presença de técnicos para atender a população. O projeto foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Outra proposta que também pretende levar a Alerj até a população é a do deputado Luiz Paulo, que pede a realização de sessões plenárias fora da capital. A ideia é que as sessões aconteçam às sextas-feiras nas câmaras de vereadores de municípios escolhidos pela mesa diretora da casa. Terão prioridade as cidades mais populosas de cada região do estado. O texto passou pelo segundo dia de discussão e retorna à pauta para mais um debate. O estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios e só a sede é que abriga as sessões no município da capital. Então nós dividimos o estado nas suas diversas regiões-programas. Região metropolitana, região noroeste, região norte, região serrana, enfim. E definimos em cada região um município polo para que a Assembleia possa fazer sessões legislativas nessas sedes regionais com uma pauta preferencialmente com projetos de interesse local. Também chega o segundo dia de discussão o projeto de resolução que altera o regimento interno da Assembleia, proibindo a entrega de medalhas ou diplomas da LERJ para pessoas que respondam na justiça por violência doméstica contra a mulher. A homenagem só poderá ser realizada caso a pessoa seja inocentada ao fim da ação penal. O projeto de autoria do presidente da casa, deputado André Siciliano, precisa passar por mais uma discussão em plenário. E analisado o projeto, que garante adicional noturno para policiais militares. O projeto do deputado Márcio Gualberto estabelece um acréscimo de 20% sobre o valor da remuneração. A proposta foi aprovada em primeira e retorna para a segunda discussão em plenário. Estava faltando hoje policiais militares. Policiais civis já tinham sido beneficiados, bombeiros, ontem todos os servidores públicos estaduais e no dia de hoje os policiais militares. Então é um projeto que visa acabar com uma injustiça e cumprir a Constituição do Estado que diz que todos os servidores que trabalham no horário noturno devem ser remunerados com 20%. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, se reuniu com bombeiros e agentes de segurança pública para debater as mensagens do governo referente às reformas para adesão ao regime de recuperação fiscal que incluem a extinção de adicionais por tempo de serviço e reformas na Previdência. Durante o encontro, parlamentares ouviram atentamente as principais preocupações dos servidores no que diz respeito principalmente à retirada de direitos. As preocupações é que já temos de piorar cada vez mais a nossa situação. Nós estamos em um nível insuportável em relação a dinativos e pensionistas. Estão sendo descontados com desconto ilegal, sem uma lei regulamentar. E com essa dúvida da mensagem do Executivo que vem para a LERJ, que a gente ainda não tem conhecimento, gera mais incerteza ainda. Com essa reforma, o que a gente está vendo? As perdas dos direitos. E quando a gente fala em perder os seus direitos, a gente está falando de famílias que teve seu marido retirado pela violência do estado do Rio de Janeiro e onde a gente não pode morar em qualquer lugar, a gente não pode botar nossos filhos em qualquer lugar e o pouco que nossos maridos deixaram para a gente está sendo tirado. O presidente da LERJ garantiu que as mensagens enviadas pelo governo serão debatidas amplamente, em conjunto com as comissões de servidores, tributação e Constituição e Justiça. O líder do governo, Márcio Pacheco, disse que os parlamentares vão trabalhar em prol dos servidores. O Rio de Janeiro tem que fazer o seu papel. Também, na minha opinião, precisa se manter no regime. Então é óbvio que a gente vai tentar, com muito diálogo, manter direitos, defendendo novas perspectivas a partir da feitura da lei e daqui adiante. Eu acho que as questões do serviço militar são as que mais vão causar, no meu entendimento, uma questão de divergências, que eu creio que o presidente André Siliano e o governador Cláudio Castro já estão mantendo o diálogo intenso para tentar minimizar todas essas discussões. A previsão é que o trâmite seja concluído no início de outubro. O plano deve ser entregue à Secretaria do Tesouro Nacional em 1º de novembro. O deputado André Siliano, presidente da Casa, defendeu a aprovação do fim do triênio somente para servidores futuros. Nós não vamos tirar nenhum direito dos servidores públicos, quer ser da área de segurança ou não. Triênio. Triênio vai valer para os próximos concursados após a sanção da lei, em relação ao abono permanência. Chegou uma mensagem que condiciona o abono permanência à previsão orçamentária, que eu vejo que é um problema. A princípio, o abono permanência vai continuar, porque se o sujeito pede o abono permanência e vai para o Rio Previdência e tem que contratar, por exemplo, um professor, o mesmo policial, o mesmo promotor de justiça, você está gastando duas vezes. Então, vamos defender o abono permanência. O parlamentar também defendeu a recomposição salarial do funcionalismo público. Recomposição salarial do IPCA de 6 de setembro de 17 até agora outubro, com previsão até dezembro. Pagamento da recomposição, 50% entre dezembro e janeiro, 25% janeiro de 23, 25% janeiro de 24. E, anualmente, correção a partir de 22 em janeiro. IPCA do ano de 2022, pago a partir de janeiro de 23. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.